Salve, clã! Cablo Zunara trazendo mais um vídeo pra vocês. Cara, no vídeo de hoje, os melhores momentos do campeonato WG, velho. Eu queria também agradecer ao WG por ter cedido pra gente fazer aquela transmissão do campeonato dele, beleza? O link do canal do WG vai estar na descrição. Mano, o vídeo ficou um pouquinho longo, porque é um vídeo tirando os melhores momentos e sem deixar fora de contexto, beleza? Então, mano, senta aí, pega aquele lanche, pega aquele almoço e vamos que vamos, bora que bora. Mas antes, mano, se tu não é inscrito no canal, a gente acabou de ultrapassar os 800 inscritos. Mano, se tu não é inscrito, se inscreve aí, mano, me dá aquela força. E se você já é inscrito, tamo junto, vamos que vamos, bora que bora. Mano, fica aí com os melhores momentos do campeonato WG. Ô, guerra. Guerra contra o beijo agora. Guerra e beijo aí, ó. Olha o WG, o guerra e o beijo agora, confronta, hein? Eita! Tomou, tomou uma dosada. Eu esperei essa dosada aí, velho. Esperei. Eu queria essa skin do lag. Essa skin do lag é top também. Tem claro. O goril azulinho eu acho foda. Double kill do lag aí, ó. Top, não me caso. Deu o lobo, o lobo tá em ação aqui, deixa eu ver o lobo. O lobo tá em... O lobo tá em regresso, né? O lobo tá no meio de regresso. Levou o Daniel Deixa eu dar uma olhadinha no lag aqui Poxa, ele caiu na armadilha Você acredita que eu morri ontem pra armadilha, WG? Morri pra duas armadilhas, velho As duas explodiram ao mesmo tempo O que é aí? O duelo de kill tá entre o beijo e o lag, hein? O GSK, Extreme, todo mundo junto aqui Olha ali É, GSK e o Lamp Tem set vivo agora, hein, rapaziada? Matar o FP e o Lamp Não vai, Lu Não vai, Lu Eu tô vendo esse duelo aqui, o Lamp Contra o Xtreme aqui, hein? Eu também tô vendo, né? É, esse aqui lá O Xtreme já levou um aí, já? A trocação aqui tá insana, hein? AK-37, cabeça de abogas É, essa aí é top, mano Tomadinha de leve Ah, vai subir o caminhão Pegou o caminhão Pegou o caminhão O Nube matou o beijo lá O Xtreme matou o Lamp O Lamp, isso aí, velho Deixa eu dar uma olhadinha aqui no lobo Cadê o lobo? O lobo tá, como sempre, na manha do gato, né? O lobo levou um noob Tem apenas três vivos Xtreme, Lamp É, agora o duelo final, lag, lag com oito kill, volume 1 com 3 e o Xtreme com 3 Nossa, o lobo levou um no final, ele vai pegar 3 O finalzinho vai ser top, velho E aí, quem dos três leva, o que vocês acham? Cara, eu vou, apesar de eu jogar com o lobo aqui, mas eu acho que o Xtreme leva, mano Vai ser o seguinte, o lobo vai derrubar o lag E o Xtreme derrubou o lobo É Eu acho que o lag vai levar Eu acho que o lag vai levar Sendo que o lag, ele smoke hoje já O lag tá de ninja O Xtreme tá de ninja E o lobo mal de regresso Olha o lag O lag tá se aproximando do Xtreme ali, ó Vou colocar de tela aqui pra não O Xtreme já viu o lag, ó É Tô vendo na câmera ali Eita, lag versus o lobo mal É um tiro só, velho É um tiro só, velho Essa dozezinha é chata, né, mano? E aí, Warcraft, pode entrar sim Entrando na segunda partida E aí, Marcelo Batista, salve, salve Só os bravos, vai vendo E aí, modo caçador, salve Se quiser participar, pode participar Em segunda queda e na terceira Tem dois aí, lobo mal contra lag Basicamente, um do outro Mano, caraca, velho O lag, ele tem uma Picks Keeper mítica É mítica ou lendária, essa artefata aqui? É mítica, mítica Mítica E a KRM Essa KRM não é mítica, não Não é lendária, não É épica O lobo já viu o lag já Então, assim, se o lag parar, toma, hein Pelo que eu conheço Pelo que eu conheço o lobo Se o lag parar um minuto, ele toma Um segundinho Arruchar E vai cair na... Vai cair na... Nice Lobo mal, isso aí Esse personagem do lag é muito louco, né, velho Por causa da mochila, né É Puxa maria Passou raspando, velho O homem utilizou o regresso aqui, ó Quase que o lag matou ele Se ele não fosse... Se ele não utilizasse o regresso, tinha morrido O miguelito tá chegando também aí, ó Pra dar aquela força aí, ó Quase que o lag toma do miguelito, hein Do miguelino, quer dizer Quase Salve, sinal de V de vitória Salve, Carlão Seja bem-vindo, mano Salve, carlão Aqui é o camper do WG, mano Que é campeonato Tem vaga ainda Tem três saltos, né, WG Ainda tem três saltos pra acontecer É, falta mais um Olha o místico ali, ó Olha o místico vai matar o miguelito Falando que nessa aí A galera tá postando as fichas no lag, hein O lag tá vindo pra se vingar aqui, mano O místico matou o miguelino Vou ter lá Vou ter lá o místico matando o miguelino Ó, ó o místico matando o lag agora, ó Nossa, mano Quase, hein Eita, o místico O místico levou minha aposta, velho Minha aposta dessa aqui era o lag É, essa eu tava postando no lag, hein Então calma aí, vamos procurar aqui um próximo Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Tá, então minhas apostas aqui no lag aqui Deu ruim, hein Aí, lobo mau versus luz, vamos ver Deixa eu ver, deixa eu ver Não, não, não Isso daí eu tenho que ver, pô Olha só O que é o leito? Show o cara O que é isso aí, ó? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Salve, Diego Conhece o Chico Salve, Chine Não tá só o Extreme não, pô Tá o Extreme, o Mori Tá a galera da RND aqui, velho O Mods também, colou junto também O Runorin, deixa eu dar uma olhada no Runorin aqui Então, Enzo São três quedas do campeonato Daí eu vou encerrar pra deixar lá O campeonato, tá ligado? Quem ganhava, ganha com a... O Extreme levou o Ashura E o Runorin tá próximo, hein Runorin contra o Extreme RND vai ser RND agora, hein Duelo de RND Salve, Alex Seja bem-vindo, mano A Extreme levou o Runorin, ó E o Runorin Xtreme jogando o Fino do Fino Menino Rafael e a Embaçada 35 Viva ainda O Extreme tá jogando o Nice também, velho Levou o Runorin Mano, esse Extreme tá com uma skin bonita Que personagem, velho Esse cara matou o Thiago O João Henrique, arroba, 9, 9 Ele é o BF1 Mano, o seu número tá de frente que o meu, velho O meu é letra e alfabeto Peraí, peraí Hum, o Lima levou A Extreme tá só na banha, hein Tá jogando o Fino nessa aqui, velho Cê tá doido Ó isso Acabou de fazer um kill Já tá marcando o outro já, ó Mano, que skin bonita É que não tem como eu ver ela, né De frente O Camodos aqui Ó, Lampião tomou drone O Drone, né E o Henrique também O Camodos O Camodos O Matos, o Matos levou esse O Bruno também O Bruno também E o Matos tá off, velho É, ele tá off Vai tomar do cara Vai explodir o carro Já era, vai morrer Olha ali Olha ali Olha o lobo Olha o lobo só na manha, ó O John marcando o lobo Feneco Feneco tá marcando o lobo, hein Será que o lobo sai dessa? Acho difícil, hein Ó, o lobo escapou do Feneco, velho Acredita? Feneco tava marcando o lobo, velho Achei que nem ia escapar, não Vixe, é liso, hein Tá aí, bora Deixa eu ver o canário O próximo campeonato A gente faz O próximo campeonato Eu tô sempre visto O campeonato Sem pontuação de Sem pontuação de kill O extreme também Mas, mano O pessoal não tá Criando não, mano O pessoal tá indo pra cima Estão junto, hein No mesmo local Lá no sanatório O noobes levou o mod O lobo tá na manha O modes acabou de morrer Pra o noob Acabou de morrer O cara pensou que ia ter jato Mas não teve O cara pensou que ia ter jato O extreme e o marreco, hein O extreme já se ligou Na posição do marreco O lobo desceu lá O lobo desceu O lobo desceu Eu vi, eu vi O que o lobo desceu O lobo desceu no marreco O lobo desceu no marreco O lobo desceu no marreco é top, hein Curtiu O lobo desceu no marreco desceu no marreco E agora o marreco se ligou O global… O batalhão não O batalhão não tá, não tá assistindo Já se ligou Jogou nice Dava pra varar aqui na parede Mas eu entendo Tá ledindo o Mori Mori levou a alerquina Ah, tá tendo briga na plataforma? Pô, perdi, velho Mori O Vieira e o Lose Essa bazuca que o Mori Tá usando, ela é horrível Pra você acertar um Aí vai eclodar O Noob e o Mori Ó lá, Noob e Mori, hein Duelozinho RND, hein Noob versus Mori, agora o Ratagão chegando Tá Ó o Ratagão chegando no Mori Ratagão chegando no Mori O Mori levou o Ratagão Ele tá com uma Oden no drop O Vieira chegando também no Mori, ó O Mori tá no meio Entre o Noob e o Vieira Ó o Vieira Vieira se aproximando do Mori E o Lose também se aproximando, ó O Vieira ainda não matou ninguém, velho O Mori versus o Vieira E o Lose O Lose chegando no Mori O Mori tentando escapar O Vieira no revés O Lose levou o Mori na granada Tá aqui no Noob Que o Noob tá no meio da galera aqui, ó Tá o Noob, o Deep e o Marroco Aí tá o Noob e o Deep, ó Ah, o Matheus, ele matou e morreu pro gás O Marroco bate o Noob O Marroco matou o Deep O Deep Agora tá o Noob e o Marroco O Noob tá em cima O Noob tá pegando só Nossa, o Marroco também já identificou também, ó Ainda não, hein O Marroco não identificou o dano tava e nos tiros não Vai tomar, hein Tem de 50 de dança Mais um tiro mais Tomou Tomou Morri Nem vi essa tua kill, velho Nem vi que a Extreme tinha caído Extreme Valeu, galera Gostei de jogar Mas jogou nice Extreme Fui até longe demais O Noob tá aqui O Big, cadê o Big? O Big tá ligado Jazeira O Ex tem que jogar nice pra caramba, velho O Golfo Pino do Filho Ó, o John segurando posição O John tá com 4 kills, hein Deixa eu dar uma olhadinha no Lobo aqui Que eu perdi até o Lobo de tanto O Lobo e o Guerra tão próximos ali Ó, X1 entre Lobo e Guerra Se o Lobo morrer agora Lobo e Guerra O Lobo levou o Guerra Deixa eu voltar aqui pra parte do Geo de Zera O Geo de Zera O X3 jogou muito meu brother O X3 jogou nice Nice time Aí, Noob O Big e o Vieira O Geo de Zera O Noob tá usando a manha O Big Também Na verdade Chegou aquela hora De você usar a tática, né, velho Ficar na manha Não precisa de afabação O Geo de Zera tá vivo O Lobo O Noob tá na manha O Lobo O Lobo tá se aproximando do Vieira O Lobo tá se aproximando do Vieira E do Geo de Zera Ele tá usando bem a estratégia de ficar só na manha Ele tá usando bem, ó Cadê o Lobo? Ele tá... Como é que é? Ele tá usando a estratégia do Lobo Da primeira partida Foi a estratégia que o monster tentou usar de novo e não deu certo não Tem que ter prática Cadê o John? Ele tá meio bugado também aqui, ou ele tá tirando na parede? Aleatoriamente É agora Se mexe, se mexe Ó, Vieira Vieira se aproximando Aí, o Lose matou o Lampi Agora é Vieira versus Lose, hein Aí, Vieira tá se aproximando Vieira tá se aproximando O Johnny Ramba se aproximando aí, ó Vai pegar o Drop Vieira e Lose Vieira e Lose Vieira já se ligou Lose também já tá ligado Lose já tá ligado também, ó Já puxou a tensão Tá azul Usou o Regresso Vira usou o Regresso E perna pra quem quer Ó o Biggs Ó o Biggs na manha Caiu meu DZ Quando tiver outro Eu vou jogar no 100% Jogue Ó o Lobo O Lobo se aproximou Tá perto do Noob Lobo, Noob e o John Noob parou Vou usar no Vieira Tá o Noob Tá o Noob O Lobo Mal Agora tá só o Noob E o Lobo Mal Junto É, achei O Lobo Ele tá usando a estratégia De usar literalmente A skin dele a favor Ele só fica junto Do A parte verde, ó Tá sendo mala Cadê o Biggs? Eu percebi que o Lobo Mal Ele só fica nessas partes verdes É, ele tá usando bem A skin dele Ó o Biggs aí Usando a estratégia Do Mods É, fica muito bem Camuflado Independente do gráfico Que você usa Tem sete vivos Sete vivos Aqui, ó O Biggs Tá usando a estratégia Do Mods, hein Ele tá quietinho Tá, olha só Tá certo, velho O cara tá fazendo A tática da esquina Tá, olha o John Olha o John Tá Olha o lobo O lobo tá usando a tática Literalmente usando a skin a favor É o que eu falei no post lá, velho Se souber usar a skin a favor Deixa eu ver o Noob O cara se aproximando O Vieira tá se aproximando Do lobo também Verdade, ó É Cai-me o DZ Esses caras É tela KKK Olha isso Ah não, vou ter que lavar o lobo Mano Tem uns 10 minutos que ele tá deitado Se tá arrefejando Eu fui camuflado mesmo Tá todo mundo usando a tática agora no finalzinho O finalzinho tá apertado, hein Vieira Vieira se aproximando aí O lobo vai ganhar uma CP, rapaziada Sem dúvida O Vieira tá O Vieira tá Olha o Vieira Olha o Vieira Se ligando o Vieira O Vieira passou em cima do lobo O Vieira passou em cima do lobo Em cima do lobo, velho O lobo tá igual a cobra, ó Só na manha Rastejando Chegou Chegou Ai, tá Ah, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu uso o regresso também Duelo de regresso Cadê o Vieira O Vieira tomando do noob O noob também tá só ali Só na... Aí, tiver pouco pra cima da cobra O lobo mal matou o Vieira O lobo percebeu, hein Ó, o Loose percebeu a presença do lobo, hein Porque aí o... Ó o John O John tá só usando a manha aqui, ó Mano O cara que tá usando a skin, mano Ah, mano Isso é o que eu falei Esse realmente pagou pela skin Pra usar literalmente, velho Olha isso Ele realmente pagou pela skin, mano Pagou pra valer a pena Aí é P2W, hein Essa skin que é P2W Ó, o G2Z, o Loose O Loose tá... Caramba, o Loose tá não aberto, velho Agora o John tá bem posicionado, ó Ó, o John O John tá bem posicionado Agora o Loose tá numa posição... O Loose não tá numa posição tão boa, não, hein Tá tomando dois caras ao mesmo tempo Ó, o Loose, ó, o Loose Eita Tomou Tomou do noob Ó, o G2Z, ó, o G2Z apertando John Zera versus noob John Zera ganhou Bora lá, o X Agora o Loose Loose, noob E o John O Loose... O Loose tava numa posição não tão agradável Agora o duelo final, hein John versus noob O Loose já percebeu a posição do noob Do John já, ó O John ganhou O John ganhou Nossa Falei